A suspensão dianteira da F-350 2017 está bem melhor do que o resto dela. Mas ainda temos que limpar aquela soldagem zoada antes de sequer pensarmos em devolver essa caminhonete com o nosso nome nela. O que eu estou tentando fazer aqui é dar uma ajeitada nisso. Estou tentando deixar mais suave nas partes que a gente vai pintar. Agora é só colocar um pouco de massa aqui e mandar para a pintura. O time fez um ótimo trabalho esmerilhando e ajeitando isso para a gente. O próximo passo que vamos fazer é pôr um pouco de massa. Um truque legal que eu aprendi em curvas como essa é só pôr massa no seu dedo desse jeito e passar. Para fazer uma superfície bem reta mesclando com a curva. Depois é só dar uma lixada. Eu começo com uma lixa mais grossa e aí eu faço o acabamento com uma mais fina. Agora vamos aplicar o primer. O bom do primer é que dá para ver algumas imperfeições que tem por aqui. Arranhados da lixa e coisas do tipo que eu vou ter que ajeitar de novo. Então temos que deixar tudo lisinho porque depois que pintar não dá para mexer mais. Aqui a gente tem que fazer direito, sem conversa. Vocês fizeram um ótimo trabalho nisso aqui. Esse negócio está bonito. Prontos para desmontar tudo isso para a gente pintar? Uhum. O que é isso? O que foi? Um parafuso soldado no outro. Eu achei que já tinha visto de tudo. A função desse parafuso era segurar esse negócio no chassi. Mas eu não sei qual era a função desse outro. Isso aqui é novidade para mim. É customizado. Acho que a gente tem mais uma frutinha para a nossa árvore. Agora que a gente desmontou tudo, vamos mandar para a pintura, eles vão fazer a parte deles e daqui a uns dias a gente monta tudo de novo. Onde vamos pôr isso? Vamos ter que achar um galho novo. Há alguns anos tinha uma árvore grande atrás do terreno. E tudo que a gente cortava, a gente jogava nessa árvore. Um dia, deu uma bela tempestade que derrubou essa árvore. Então, a gente pegou as coisas, trouxe para cá, fizemos uma base, colocamos um poste no meio e começamos a soldar as coisas em volta. E foi assim que a árvore da vergonha surgiu. Isso são coisas que outras oficinas fizeram que não achamos seguras. E com os anos, colocamos cada vez mais peças. E agora, está quase virando um carvalho de metal de tanto que está crescendo. E hoje ela vai ficar um pouquinho maior porque a gente vai colocar mais uns galhos. Acho que deu. Boa. Daqui a 20 anos, vai estar da altura daquela. Acho que maior. Cinco anos? Cinco anos. Beleza, fechou. Vamos voltar para lá. Traz isso, vai. Está de brincadeira, né? Você não vai me ajudar? A gente trabalhou para caramba nessa F-350 Azulzona. Mas está na hora de devolver para o CJ e para a família dele. Museu de Arte Harrisburg. Lugar da hora, né? É, curti esses murais. Mas eu acho que você não me chamou aqui para ficar vendo essas pinturas, né? Com certeza não foi para isso que eu te chamei aqui. Tem outra coisa para você admirar. Está pronto para ver como ficou? Estou mais que pronto. O CJ tem uma frota de caminhonetes azuis. Eu mal posso esperar para a F-350 se juntar a ela. Está puxando? Cara, que da hora. Eu adorei. Ficou muito louca. Estou falando sério. Nossa. Nossa, eu sei que faz um tempão que você não viu ela, né? Faz, cara. Ela está muito linda. Ficou demais. Dá só uma olhada ali embaixo, ó. Está demais mesmo. Isso aí vai ficar incrível nos meus shows. E aí? Oi. Minha esposa está aqui. Que surpresa. Que surpresa boa. Mandou bem, hein? Valeu. Está demais. Olha quem está aqui. Oi, amor. E aí? O Bill trouxe minha família toda. A frota inteira e ficou muito da hora. CJ, quando essa caminhonete chegou, não dava nem para dirigir. Ainda mais para puxar alguma coisa. Quando a gente começou a mexer nela, a desmontar, foi um pesadelo atrás do outro, não foi? Era uma caixinha de surpresas, uma atrás da outra. A gente mexeu de cabo a rabo e agora ela está segura. Segurança não era muito a preocupação da outra oficina. Como pode ver, então, problema resolvido. Está demais. Agora dá para usar. Quando eu olhava pela frente, o eixo dela estava todo zoado. Estava péssimo. Parecia que ela ia desmoronar a qualquer momento. A gente cortou todas as soldas antigas, ressoldamos tudo, passamos massa, pintamos, deixamos tudo lindo. Está lindo mesmo. Quando você olha de frente, você vê isso. Então, tem que estar bonito, né? E de lado, dá para ver a suspensão Forlink indo até lá atrás. No novo suporte que fizemos no eixo, eles tinham emendado as barras da suspensão. Sério? Sério. Eu nem sei o que dizer. Foi tudo para a nossa árvore da vergonha. É, legal. A gente soldou no chassi bem firme e fizemos uma tubulação por baixo dela. Consegue ver? Está conectando de um lado ao outro. Além de dar mais rigidez, fica bem mais estiloso também. Sem dúvida. Agora ela está incrível. A tubulação, o suporte, que bom que ele mexeu em cada cantinho dessa caminhonete para deixá-la perfeita. Em relação ao eixo traseiro, começamos do zero. Cortamos tudo, soldamos tudo de novo e fizemos um suporte muito louco para as bolsas de ar, para as barras de suspensão e ficou demais. Ficou uma obra de arte lá embaixo. E agora dá para puxar com ela. Dá sim, o que você quiser. Pensando no começo desse projeto, o quanto ela estava zoada e comparando como ela está agora, a gente teve que reconstruir tudo embaixo dela para deixar ela segura para o CJ e para toda a família dele. A gente tinha que fazer isso, cara. Era a coisa certa a se fazer. Bill se arrebentou. A suspensão e tudo que você mexeu ficou incrível. Ficou demais. Dá para puxar? Minha família está em segurança? Eu não podia estar mais feliz. Poder usar essa caminhonete e levar a minha família comigo é demais. Eu me sinto seguro porque tenho uma caminhonete confiável para poder ir da minha casa até cada show. A maioria das vezes, quando você faz um projeto, se começa do zero. Esse projeto, quando a gente pegou ele, a gente achou que era só uma coisinha ou outra, mas acabou sendo um monte de coisa. Tinha vários probleminhas escondidos que tivemos que resolver. Mas é isso que a gente faz de forma segura, de forma estilosa e da forma certa. O John está trabalhando horas e mais horas para preparar a madeira para colocar nos estribos e na carroceria. É preciso bastante experiência para mexer com madeira, mas isso é uma coisa que ele tem de sobra. Dá para ver que eu já ajeitei tudo e cortei no formato. Então o que eu vou fazer agora é pegar meu gabarito, vou prender ele aqui e pegar minha túpia de mão para fazer o acabamento. Passando em volta, devagar, para ir arredondando os cantos. Como isso aqui é madeira de lei, eu tenho que ir na manha para não estragar o material, né? Então, é mais demorado do que cortar MDF, mas vale a pena. Beleza, essa peça aqui já está pronta. Agora o próximo passo é levar para a pintura e depois colocar ela no lugar. cara, ficou demais, hein? Ficou, né? Quero ver logo na caminhonete. Vai ficar lindo, cara. É isso aí. A gente está preparando a madeira para o verniz. Esse verniz vai ficar ótimo com esse tipo de madeira. Vai dar a claridade que a gente quer e vai ficar lindo. Eu quero que fique bem natural. Eu não quero carregar na pigmentação do verniz. Ele vai ser bem transparente, mas para destacar a madeira. Então, vamos lá passar. Estou passando no movimento circular para poder aplicar essa mistura aqui uniformemente. Depois eu volto passando o pano, desse jeito, na direção da grana. Bem uniforme. Agora que eu fiz isso, é hora de usar o pulverizador. Queremos dar um acabamento brilhante, como um piano teria. Então, para selar os poros da madeira, vamos passar várias camadas e ir lixando para deixar tudo bem lisinho. Assim vai ficar com o visual que o Bill quer. Cara, isso aqui está bonito demais. É a última peça de madeira para a COI. E aí, não falta mais nada. Terminei aqui, vou mandar lá para o Lois, para ele lixar, envernizar e limpar. Opa! E aí, Lois? Opa, fala aí, John. Eu cortei o que estava faltando. Isso aí está fantástico, hein? É, valeu, cara. Está ficando legal mesmo. Estou louco para ver isso aí na caminhonete. Você mandou bemzão, hein? Valeu. Então, eu te trouxe mais. Bom, então vamos à obra, né? Beleza. Me chama quando eu terminar. Pode deixar, cara. Valeu. Um projeto como esse, gosto que o design flua por dentro e por fora. Então, a madeira da carroceria vai fluir por todo o interior. Agora que já tirei todas as medidas e o câmbio e a capa do motor estão no lugar, eu vou transferir todas essas medidas para um pedaço de compensado para começar a montar o console. Beleza. Agora que eu cortei todas as partes, vou montar a base do console e quando tiver tudo montado, vamos começar a parte de cima dele e vai ficar bem da lá. Estou curtindo para caramba. Eu acho que vai ficar que nem eu imaginei. Vamos colocar dois porta-copos aqui, mais dois aqui. O câmbio é aqui. Um compartimento com bastante espaço. Dá até para colocar uma criança aqui. Tem espaço. Quando colocar essas laterais, vai ficar um vão de uns seis milímetros no centro para o alumínio. Ele vai ser como um friso de metal que vai de uma ponta a outra. E aí eu vou colocar nossa folha de faeira por cima. Quando essa tampa abrir, eu não quero ver parafusos. Então vamos usar parafusos centrais que vamos prender por dentro através do alumínio. E por isso aqui junto. Aí vai dar um visual bem mais limpo, sem nenhum parafusinho sequer. Vão até imaginar como isso está preso no lugar. Como quase tudo que eu monto, o console é um quebra-cabeça. Eu construo tudo de dentro para fora. E cada detalhe conta. Dá bastante trabalho, mas vale a pena no final. E eu gosto. Agora que todas as peças da COA estão prontas, temos que juntar todas elas. Vamos instalar as portas, o sistema de som, terminar a parte elétrica e, é claro, instalar aquela madeira linda nos estribos e na carroceria. A gente trabalhou pra caramba. Eu sempre falo isso, mas é sério. Foi quase uma tonelada de trabalho nesse projeto aí. A Ford COE foi um projeto enorme. Todo mundo da oficina estava apoiando uns aos outros para criar para o John uma coisa que ele vai se orgulhar por muitos e muitos anos. Eu esperei bastante por isso. O Bill está com ela faz um tempão. Então eu estou animado. Eu quero pegar minha COI de volta. Como é que está? E aí, meu amigo? É sempre bom te ver. Cara, eu adoro vir aqui passar um tempo contigo. E eu adoro te receber. Eu convidei meus netos também para eles poderem ver porque eles amam um caminhão de leite e eu quero ver você superar aquilo. É verdade. Eu sei que você não vai aceitar nada menos que aquilo, com certeza. É, eu espero que você tenha se superado nessa. Sem dúvida. Demorou um tempão, então eu sei que você está ansioso. Vocês estão prontos? Estamos prontos. Então vamos ver como ficou. John, traz pra cá. Demais. Mandou, né? Olha que beleza. O que achou? Eu adorei. Olha como brilha. Você acertou a põe em cheio. Nem tenho o que falar. O sol batendo nesse laranja Lamborghini ficou simplesmente maravilhoso. Oi, John. Fala, John. Tem seu dedo nisso daí também? Tem sim. Como no caminhão de leite? Aham. Caramba, vocês mandaram muito bem. Valeu mesmo. Pode me contar tudo. O que vocês fizeram? Você sabe muito bem como a gente teve que começar, né? Ah, é. Com uma caminhonete perrida. Sério, cara. Não tinha nada alinhado. Estava tudo enferrujado. Foram meses e meses de funilaria só pra fazer tudo... Encaixar direito. Isso. Rebaixamos o chassi dessa caminhonete, refizemos a suspensão, pintamos tudo, jogamos a outra caçamba fora e fizemos uma carroceria customizada estilo rebocador. Eu acho que combina bem mais com o estilo que você for, né? Verdade, ficou bom demais. E que tipo de madeira é essa? É faieira intercalada com o mogno. E nós também colocamos nos estribos só pra trazer uma cor e dar um contraste. E, sinceramente, é uma coisa que ninguém nunca viu antes. Essas linhas são lindas. Essa madeira tá perfeita. Você sempre faz uma coisa extraordinária. Eu agradeço. É claro que você jogou uma bomba na nossa mão também.